E mais uma vez bom dia Pais e filhos, cá cantamos já outra vez A cantar foi tua vez, a cantar foi tua vez Quem escorrega também cai Quem escorrega também cai E se o tombo for grande, por vezes diz um ai Então eu defendo os filhos e tu vais ser o meu pai E o que lá vai, lá vai E o que lá vai, lá vai Para manter a tradição Se tivesse um filho como tu Não te dava nem um tostão Mas tu aqui bem ao meu lado Vou-te dar educação Cantar assim é tão bom Cantar assim é tão bom Que eu tenho minha teoria Se fosses um baicondão Tinhas que ter uma mulher querida E é um prazer cantar ao teu lado Sou um homem cheio de alegria Cantar ao lado do meu pai Era tudo aquilo que queria E quem lá sabe um dia E quem lá sabe um dia Antes da hora da despedida Antes da hora da despedida Os pais ao amigo André Que ensinam-nos tudo na vida E ao toque da concertina E ao toque da concertina Que a galinha come o milho Mas por vezes nesta vida Que a galinha come o milho Às vezes o pai sabe pouco E quem sabe mais é o filho E eu não vim parar mais trilho E eu não vim parar mais trilho E aqui faço a minha rima E aqui faço a minha rima Mas tu olha que já os filhos Também faço a minha rima Com a educação da vida Os pais estão sempre por cima Há uma terra que é ponte de lima Há uma terra que é ponte de lima Na canta e à desgarrada Vivemos numa geração Que por vezes não é alegrada Os pais tomam educação E aos filhos dão muita porrada Vou-te dizer a cantar Que eu digo mesmo aqui E se um dia tivesse-te a educar Era o que te fazia aqui E eu vim cantar aqui E eu vim cantar aqui E não vim parar mais trilho E não vim parar mais trilho Olha que eu posso ser o pai E me tomei o estribilho Mas nunca me esqueço na vida E um dia também já fui filho Olha eu miro e atiro Olha eu miro e atiro Escuta bem com atenção Nós damos a educação E escuta bem com atenção Para sermos um dia melhores Do que para nós já são Vou-te explicar o porquê Quer se queira quer não queira Educação é bonita E adianta a malta inteira E é uma coisa tão bonita Que educada é o Vieira Tchau